Tá difícil, né? Tá muito difícil, tá muito caro. Em qualquer lugar em Goiânia, a reclamação é a mesma. O preço dos combustíveis virou um pesadelo para os motoristas. Em média, eu ando muito, eu gasto 50 reais por dia, no dia de hoje. É um gasto muito grande, porque além da manutenção do carro, a gente ainda tem o gasto com combustível e a gente precisa do carro, não apenas para se locomover com as crianças, mas para trabalhar também. Com a gasolina a quase 7 reais o litro, abastecer agora tem que ser aos poucos. E raramente alguém completa o tanque. Esse dia eu coloco 20 reais, né? Para não pesar no bolso. Até os motociclistas reclamam. Quem tem o hábito de abastecer com 10 reais, hoje, praticamente nem tira a moto do lugar. Antigamente era bom, mas botava 10 reais. Aí para você ver, acabei de botar 50 reais, deu 10 litros, não dá nem uma semana. Em Goiânia, muitos postos ainda não repassaram o último aumento. Estão vendendo combustível no preço antigo. Quem procura ainda consegue pagar menos. E não tem jeito que a maioria das pessoas está fazendo, é justamente pesquisando. É andar pela rua e encontrar o posto com o preço mais em conta. Às vezes é 10, 20 ou 30 centavos de diferença. Mas isso, na hora de encher o tanque, dá uma diferença grande no bolso do consumidor. Eu tenho procurado mais os preços acessíveis dos postos por onde eu passo. Então eu tinha visto que esse posto estava com um preço melhor do que os outros próximos de casa e por onde eu passo para ir para o trabalho e decidi passar aqui para abastecer. Eu já vou olhando nos postos, né? Qual que está um pouquinho mais barato. Esse aqui, por exemplo, está 30 centavos mais barato do que os próximos daqui. E se na hora de encher o tanque faz a diferença? Faz a diferença. Eu coloquei 45 litros, dá 12, 13 reais de diferença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.